Aquela flor que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor conserva ainda O perfume que é todo seu Sinto-me feliz ao relembrar Quanto amei e fui amado Hoje guardo essa flor O que resta do nosso amor Aquela flor me faz chorar Me faz lembrar do nosso encontro ao luar Nas lindas noites de verão Daquele beijo divinal Que sem igual Que eu roubei Dos lábios teus Prendeu meu coração Que sem igual Que sem igual Aquela flor que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor conserva ainda O perfume que é todo seu Tudo me perdeu Ao me lembrar Quanto amei e fui amado Pois guardo essa flor O que resta do nosso amor 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 É um poder Que amei e fui amado A CIDADE NO BRASIL